anota aí você vai usar o protetor térmico na sua próxima cliente antes da escova e antes da chapa Felipe, mas antes da chapa o cabelo vai estar seco o que eu faço? vai usar um protetor térmico líquido vai lá dar três borrifadas em cada mecha e passar a chapa por cima Felipe, mas vai sair fumaça vai sair fumaça melhor sair a fumaça do protetor térmico do que sair a fumaça do próprio cabelo sendo dilacerado, concorda? mas a minha cliente vai falar que está saindo fumaça e aí você explica isso para ela que está saindo fumaça, porque você pôs um produto para proteger e é para sair fumaça mesmo porque se não estivesse saindo fumaça é sinal que ia estar queimando o cabelo e não o produto que você colocou lá e aí depois você me fala como foi o resultado se foi melhor ou não Felipe, qual é a quantidade de máscara que eu uso para fazer essa aplicação para fazer essa infusão de ativos a quantidade de máscara depende do grau de erosão do cabelo tanto que no método liso 2.0 tem quatro livretos quatro que eu chamo de GPS lisos que é o GPS mesmo ele te mostra o caminho do que fazer em cada cabelo então o grau 1 e 2 tem um livreto uma apostila só para ele sobre o passo a passo do cabelo em grau 1 ou 2 depois tem a apostila do grau 3 a apostila do grau 4 a apostila do grau 5 então assim, é toda uma apostila de passo a passo para cada um dos graus de erosão nessa live, nesse momento eu não consigo te passar tudo isso para você ter uma ideia para entender o GPS são em torno de 8 a 10 aulas do curso método liso 2.0 para você compreender e conseguir usar todo o GPS então não seria possível passar aqui ainda mais sem a estrutura de poder te mostrar isso que a live comum não oferece mas está tudo bem aqui você vai usar enfim, uma máscara antes da fase de aplicação e também vai usar o protetor térmico antes da escova e da chave dito tudo isso a gente vai ficando por aqui mas não sem antes responder algumas perguntas de vocês beleza galera? não tem pergunta a Bia Falcoeira respondeu tudo me deixou sem precisar ai meu Deus quando vai ter o curso seu? quando vai ter o meu curso? olha só do dia 25 de janeiro ao dia 1º de fevereiro eu estou promovendo um evento gratuito que chama Semana Liso dos Perfeitos e você já pode fazer a sua inscrição gratuita para participar desse evento durante esse evento eu vou te apresentar os maiores pontos sérios os grandes pilares do Liso Perfeito vou te mostrar também algumas coisas na prática como o Detoxiquilante na prática etc. e alguns passos do do Método Liso 2.0 e no final desse evento que acontece do dia 25 de janeiro ao dia 1º de fevereiro eu vou abrir matrículas para a próxima turma do Método Liso 2.0 esse sim curso fechado em que eu realmente me foco totalmente na turma e nos alunos para conseguir a transformação que eu estou prometendo aqui que é o Liso Perfeito 100% saudável usando os produtos que você já tem no seu salão beleza galera? mando agora passa o protetor depois de escovar progressiva Rosana você vai passar o protetor térmico antes de escovar e antes de chapar se ficar mais fácil para você antes da escova e depois da escova porque o protetor a gente precisa como que é o seu modo desoperante quando você vai na praia ou vai tomar sol você passa o protetor solar antes de ir para o sol ou depois de ir para o sol? antes porque se você passar depois você já queimou e a leite derramado então se passa antes é a mesma coisa protetor térmico passa antes beleza galera? dito tudo isso eu vou deixar vocês aqui com um trecho de um vídeo que eu explico mais sobre o método LISO 2.0 para quem quiser saber depois deixo alguns depoimentos de alunos do método LISO 2.0 que conseguiram resultados expressivos com o método que eu ensino o método LISO 2.0 beleza? valeu galera então então olha só eu vou ficando por aqui um grande abraço sucesso sempre e até a próxima valeu quando começa o curso é online gravado só? é o seguinte método LISO 2.0 agora quem não está comprometido quem não quer evolução pode ir embora agora eu vou falar com quem está querendo saber sobre o método LISO 2.0 método LISO 2.0 é um curso completo que vai fazer você fazer o LISO perfeito 100% saudável em qualquer cliente que sentar na sua cadeira usando os produtos que você já tem no seu salão e com isso você vai chegar você vai chegar a ganhar mais de 6 mil reais por mês isso se você aplicar tudo que eu ensino lá então vamos lá quando começa o curso é o seguinte do dia 25 de janeiro ao dia 1º de fevereiro eu vou fazer a semana LISO 2.0 um evento online gratuito para você entrar você vai ver algumas aulas exclusivas a gente vai ter uma comunidade um grupo de estudos dentro do Facebook tem um canal do Telegram que eu já estou postando conteúdo lá então esse evento é o que? é um evento em que eu vou mostrar as maiores oportunidades dentro do LISO perfeito de você fazer o LISO perfeito e entregar isso ao seu cliente esse evento ele tem durabilidade de uma semana e ele antecede justamente a abertura das matrículas para a próxima turma do método LISO 2.0 a próxima turma do método LISO 2.0 eu vou abrir no dia 1º de fevereiro às 7h30 da manhã só que é o seguinte participa da Semana LISO perfeito durante a Semana LISO perfeito eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre o método LISO 2.0 como ele funciona tudo, 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 tudo eu vou explicar durante esse evento gratuito fora isso é melhor você participar do evento que a hora que você entrar no curso você já está até um pouco mais preparada e adiantada para absorver todo o conhecimento que tem lá dentro é online gravado a base toda a base todo o esqueleto todo o método LISO toda a rota todo o caminho que você precisa seguir para atingir o LISO perfeito 100% saudável sem amarelar na sua cliente está tudo lá em aulas gravadas em ordem bonitinho para você poder ver rever bem objetiva sabe sem enrolação para você poder ver rever praticar junto comigo nas aulas práticas que estão lá já prontas gravadas para você entrar e fazer para poder até fazer comigo você dá o pause lá e continua fazendo etc e aí depois você ainda tem um grupo de estudos só de alunos onde você vai tirar todas as suas dúvidas postar os seus trabalhos para a gente analisar postar os seus resultados postar tudo ali e também fazer ali um networking ou seja conhecer todos os seus colegas de curso o pessoal que já é águia o pessoal que já é falcão já é gavião porque você vai entrar como coruja como o estudante ali para você adquirir todo o conhecimento tem interação ao vivo também como funciona essa interação ao vivo uma vez por semana você vai ter uma aula ao vivo online ao vivo igual a gente está tendo aqui só que diferente aqui eu não vejo vocês eu não consigo interagir com vocês vocês não conseguem falar comigo lá dentro do curso vai ter uma plataforma que a gente conversa ao vivo e aí você conversa diretamente comigo ou com um dos meus focoeiros porque as aulas ao vivo elas acontecem algumas acontecem comigo as principais as de análise por exemplo o que é análise Felipe? você vai mandar o seu trabalho você vai mandar a gente te ensina como filmar o seu trabalho você trabalhando e você manda esse vídeo lá no grupo de estudos eu pego esse vídeo todas as todos os vídeos são analisados pelos meus focoeiros e além disso eu pego várias dessas vários desses vídeos e analiso nessa aula ao vivo com todos os alunos então eu vou pegar o seu trabalho vou ser lá fazendo a aplicação fazendo a detoxiquilante fazendo a escova fazendo a chapa fazendo as infusões e vou olhar você trabalhando e ali ao vivo eu ponho o vídeo lá para todo mundo ver ao vivo eu vou vendo o seu trabalho e vou analisando ou seja vou tirando os seus pontos cegos fala para você por exemplo deixa eu pegar o nome aqui Paula Santos fala Paula Santos é o seguinte você aqui nesse ponto aqui da tua escova você precisa dar mais tração então você precisa dar mais um esticado aqui está vendo aqui está vendo ali tira o ponto cego dessa pessoa e aí é lógico mesmo que você não mande a tempo o seu vídeo etc só de você ver eu corrigindo uma colega tua você já consegue isso é todo mundo fala você vê uma análise dessa você consegue já tirar um monte de ponto cego e aí nessas aulas ao vivo além dessas análises tem aulas ao vivo de tirar as dúvidas tem aulas ao vivo do 2x30 que é um bônus que eu não vou falar muito sobre ele ainda vou falar mais na semana lixo perfeito mas é um bônus que faz você dobrar o seu faturamento em 30 dias mais do que isso vai fazer você chegar a faturar mais de 6 mil reais por mês com técnicas porque depois que você aprende você faz o seu primeiro lixo perfeito aí é hora da gente pôr você no mercado é hora de pôr você na vitrine e trazer uma enxurrada de clientes e fazer você aumentar o seu preço porque as chances são que se você está me assistindo aqui e todos nós profissionais nós podemos cobrar mais do que a gente cobra nosso trabalho hoje em dia o trabalho do cabeleireiro em geral no Brasil é muito desvalorizado e esse 2x30 é um curso que eu dou de bônus para te ensinar como valorizar o seu trabalho e cobrar mais por ele e consequentemente ganhar muito mais por mês ganhar mais de 6 mil reais por mês certo galera? Olá meu nome é Regina eu sou de Bombinha Santa Catarina há 13 anos resido aqui cidade de Mitorânea cidade com bastante dificuldade da gente poder cuidar dos cabelos né e já estava assim a minha origem é do Paraná eu sou do Paraná nascida lá vim para cá há 13 anos sou cabeleireira há 15 e um tempo atrás já estava meio que afim de desistir desse negócio de cabeleireira veio a covid veio uma quebradeira eu já não cobrava muito certo não sabia cobrar não cobrava o preço justo achava que era exploração das amigas e não era na verdade eu que tinha o preço defasado e já estava desanimada não vou parar com esse negócio de salão vou trabalhar de outra coisa